Colesterol é sempre uma preocupação, né? E a alta do chamado colesterol ruim pode causar graves consequências para a saúde. Alteração que está presente em 4 de cada 10 brasileiros. Você sabia disso? Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem que acender a luzinha de alerta. Por isso, especialistas falam para a necessidade da prevenção a partir de mudanças simples, hábitos cotidianos. Foi depois de um check-up que Bárbara, aos 35 anos, descobriu a alteração que diagnosticou o colesterol alto. E com uma placa na carótida, né? Uma formaçãozinha de uma placa. E eu fiquei muito, muito, muito assustada. Até pela minha idade, eu não esperava esses resultados. O nosso corpo produz o colesterol através do fígado, tá? E a outra fonte do colesterol são os alimentos. Então, o colesterol são moléculas importantes para a nossa vida. Todas as membranas, a parede celular das membranas é composta por colesterol. Então, nem todo o colesterol é ruim. Ele é importante para a nossa vida, só que ele começa a ser prejudicial quando ele está em excesso. No caso de Bárbara, a alimentação à base de carnes industrializados foi o fator determinante para o desenvolvimento da condição no organismo, que segundo esse especialista, possui três tipos. O colesterol bom, que é o HDL. O colesterol ruim, que é o LDL. E o triglicérides, que são moléculas de ácidos graxos e uma molécula de proteína junto. O grande prejuízo é a doença aterosclerótica. A doença aterosclerótica é quando esse excesso de colesterol, esse excesso de gordura que está circulando no sangue, começa a grudar na parede interna dos vasos. Se essas gorduras grudarem na parede dos vasos do coração, o indivíduo pode ter um infarto. Se grudar nas paredes do cérebro, pode ter um derrame. No intestino, pode ter uma isquemia mesentérica, que também é um quadro muito grave. No rim, pode antecipar a doença renal crônica, hemodiálise. Então, o excesso de colesterol, a principal doença que se chama aterosclerose, entope os vasos e ocasiona a perda de função desses órgãos. A Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que 4 em cada 10 brasileiros possuem colesterol alto, ou seja, cerca de 40% da população. Mas alguns fatores podem colaborar diretamente para a prevenção, que começa com a mudança de hábitos, principalmente relacionados à alimentação. O médico ressalta quais alimentos podem contribuir para a produção do colesterol ruim e, assim, levar a doenças como o infarto e acidente vascular cerebral, o AVC. Deve substituir os ácidos graxos saturados, a gordura saturada, presente na gordura animal, presente em doces, gorduras hidrogenadas, pelos ácidos graxos monossaturados ou poliossaturados, tipo azeite virgem de oliva, peixes, peixes ricos em ômega 3, como atum, sardinha, salmão, amêndoas, castanhas e nozes, e evitar o excesso de frituras também na alimentação. Após seguir as orientações, Bárbara saiu dos 73 quilos para 55, resultado de uma mudança de hábitos que uniu a boa alimentação com a prática de exercícios físicos, o que exigiu muita persistência da paciente, que hoje se alegra com os frutos dos cuidados com a saúde. Hoje eu consigo brincar mais com a minha filha, hoje eu tenho mais disposição para minhas atividades, assim, do dia a dia, e, assim, é bem gratificante. Eu estou colhendo os resultados que um dia eu comecei a plantar. A importância é que você vai estar prevenindo a principal causa de morte no mundo, que são as doenças cardiovasculares, o infarto e o derrame. A pessoa que previne o colesterol vai viver mais tempo com mais qualidade de vida. Pois é, emagrecer não é fácil não, né?